Fala, meus queridos e queridas Zubtec, tudo beleza com vocês, galera? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, meus queridos e queridas, eu vou falar pra vocês o que fazer caso o seu celular seja roubado. Por que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal? Porque, apesar de parecer pra alguns uma coisa muito simples, eu tenho muitas pessoas que vêm me perguntar o que elas podem fazer, quais ações elas podem tomar, se elas conseguem rastrear o celular ou não. E tem soluções muito simples pra isso, que é uma situação que pode, infelizmente, acontecer com todo mundo, principalmente aqui no Brasil. Então eu falei, bom, deixa eu fazer um tutorial, né? Não vai ser um tutorial, vai ser uma explicação pra vocês poderem, caso aconteça, tomar essa atitude. Até porque o celular hoje em dia, galera, é o bem mais pessoal que a gente tem. Todas as suas informações estão aqui. Então quando você é roubado, é lógico que é ruim você perder o aparelho, mas o pior é se o bandido tiver acesso às informações que estão aqui dentro. Ele pode saber da sua família, o lugar que você mora, etc, etc. Então a melhor coisa que você pode fazer quando você tem o celular roubado, é bloquear o aparelho e apagar o aparelho. Então eu vou ensinar a vocês como fazer isso. A primeira coisa que você deve fazer é, obviamente, ter senha no seu aparelho, acho que isso hoje todo mundo faz, né? Mas evite aquelas senhas de desenho por padrão, porque aquilo lá é muito fácil de descobrir. Então sempre utilize senhas de número ou número e letra, se possível de seis dígitos, que costuma ser mais forte, mais difícil de descobrir, mas pelo menos a senha de quatro dígitos aí com o número. Ok? Isso aí pelo menos já atrapalha um pouquinho a vida do ladrão. Agora ok, seu celular foi roubado, o que eu devo fazer? Primeiramente você pode ligar na operadora de celular, na sua operadora, informar o e-mail do aparelho e pedir que eles bloqueiem o aparelho. A partir disso, seu aparelho é inutilizado, e o ladrão não consegue mais utilizar, nem vender, nem fazer nada, porque o aparelho morre. Essa é a melhor solução. Só que, normalmente a gente não sabe onde está o e-mail. O e-mail é um número de registro do celular, que é como se fosse um RG, um CPF do celular, que você pode encontrar na caixa do aparelho, ou às vezes ele vem num adesivo. Você consegue encontrar também dentro do aparelho, digita num código, mas você pode procurar isso em tutoriais, eu não vou explicar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, ok? Mas o e-mail seria a solução mais, digamos assim, segura. Além do e-mail, qual é a outra solução que você pode fazer? Que daí é o que eu recomendo a todo mundo. Todos os aparelhos Android e iPhone, eles têm o serviço de localização. O que é serviço de localização? É o serviço que você pode ativar no próprio celular, então você vai entrar lá nas configurações, procura lá, serviço de localização, ativar. E no iPhone você vai ativar aí a parte do iCloud, nas configurações, para poder tornar a localização do celular ativa. A partir disso, o que acontece? O seu celular vai poder ser rastreado, você vai entrar numa página, que eu vou colocar aqui embaixo, qual que é a página da Google, que é gerenciamento de dispositivo, né, que seria do Android, ou do iPhone, que vai ser no iCloud, e você vai entrar lá, vai colocar o seu e-mail e senha que você tem registrado no aparelho, para login, e a partir disso você vai conseguir ver aonde o seu aparelho está localizado no mapa em tempo real. Nesse mapa, galera, vocês conseguem ver, pelo menos a última vez que o aparelho estava ligado, e aonde foi a localização dele, porque caso o bandido desligue o aparelho, eles normalmente fazem isso, você consegue ver aonde o celular estava localizado, mas o que você pode fazer? Você pode, nesse serviço, você pode bloquear o aparelho, então colocar uma mensagem na tela, aparecendo, ah, ligue para tal lugar, alguma coisa assim, que não é recomendado você fazer, se você foi roubado, né, lógico, o cara não vai devolver, e você pode também apagar o aparelho, essa é a melhor função. Então, você apagando o aparelho, assim que a pessoa ligar o aparelho, automaticamente, todos os dados vão ser apagados, o seu aparelho vai ser zerado, e aí o bandido não vai ter acesso a nada. Então, essa é a melhor solução, porque o celular já está perdido mesmo, mas pelo menos você garante, que ele não tem acesso a nenhuma informação. E aí você vai me perguntar, mas Becker, e se eu não ativei o serviço de localização? Não tem problema, você consegue entrar ainda assim, nesse serviço, e bloquear ou apagar o aparelho. O serviço de localização, ele serve só para localizar onde o aparelho está, então se você não ativou, não tem problema nenhum, ainda assim você vai conseguir apagar o aparelho, que é o mais importante, beleza? Então, tanto o iPhone como o Android, já tem isso no próprio sistema, você não precisa baixar o aplicativo, não precisa fazer nada, é automático, basta você entrar nas configurações, ativar o serviço de localização, e se precisar, entrar no site, seja do iCloud, que é da Apple, ou da Google, que é nos gerenciamentos de dispositivos, e apagar o seu aparelho, beleza? É uma opção de segurança bem importante, não esqueçam aí, de fazer isso, caso você tenha tido esse problema, tenha tido seu celular roubado, e não se preocupe em ficar instalando o aplicativo de terceiro, use o que a própria, o que o próprio sistema oferece, que já funciona muito bem, eu já ajudei muita gente assim, já tive que apagar alguns aparelhos, infelizmente, de amigos, mas o mais importante são os nossos dados, e as nossas informações, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que você não precise ver esse tutorial, essas dicas aqui, mas se precisar, pelo menos já tem uma informação legal aí, passe para a família, para os amigos, para todo mundo, porque ajuda bastante, beleza? Não esquece de dar o like, compartilhar, eu sou o Becker, valeu e um abraço, galera!